Jovem, já começaste a ir malho. Assim nós somos lentos. Marcos, vamos embora. Vamos embora, Marcos. Calma aí, custódio. Nunca é demais ouvirmos os jovens. Não, Marcos, ouvi esses jovens aqui. Não é bom. Ninguém chega ao topo sem passar a DMs, produtores. Era puro da igreja, agora já mudou. Essa notícia todo mundo admirou. Só saiu fora, já boli, transformou. Agora tá anda à toa, tá giramundo. Seu vale é verdade e eu porque não sou mundo. Boa tarde. Boa tarde. Mãe velho, desculpa, senhor. Esse papel aqui é pra quê? É pra uma reunião de escutação para os jovens da nossa comunidade, tá? É só tu pegar isso, tá? E estás convidado. Obrigado, obrigado. Também tem uma ideia que poderia ajudar a acelerar a divulgação desse vento. Já começaste malho. Assim nós somos lentos. Marcos, vamos embora. Vamos embora, Marcos. Calma aí, custódio. Não cai demais ouvirmos os jovens. Não, Marcos, ouvi esses jovens aqui. Não é bom. Nós sempre trabalhamos assim, sempre funcionou. Apesar da fraca participação, Marcos. Jesus! Vamos embora. Eu só quero ajudar. Meu caro, receber papel também é ajudar. Não criticar os mais velhos também é ajudar. Ok? Vamos embora, Marcos. Vamos embora, Marcos. Então é simples. Que sabe abrirem um website na internet, um blog na internet, pra ajudar a meter lá toda a informação sobre a escutação nas redes sociais. Que redes sociais? Qual redes sociais? Qual o que é? Eu já ando cansado, perna me dói muito. Eu ando muito, Marcos. Vamos embora. É assim, jovem. Guarda essas tuas ideias pra implementar quando atingir a nossa idade. Tá com pressa? Isso mesmo. Respeita quem pode chegar onde a malta chegou. Eu até canto mal. Muito mal. Mas pronto, deixamos de um recado. Sim, sim, sim. Vamos embora, temos um papel na paca. Tá, tá bom. Vamos embora. São ignorantes. Tá, tá bom. Conseguiste anotar as ideias daqueles que aquele candém atrevido falou? Yeah! 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 Ah! 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 Meu pai! Ah!